Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou a Maria Figueiredo e hoje eu trago pra vocês uma ideia super linda utilizando caixinha de leite. E se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Ah, e esse vídeo também é em parceria com mais dois canais, que é o Decorando e Reciclando e DIY com Fabiana Nogueira. E elas também têm ideias utilizando caixinha de leite. E quero convidar vocês também para me seguirem lá no aplicativo Vigo Vídeo. É um aplicativo bem legal que tem diversas ideias lá. Me seguindo lá, siga também a Cynthia Bentes e a Fabiana Nogueira. E agora vamos conferir a minha ideia. Vamos precisar de uma caixinha de leite nesse modelo. Vamos precisar também de régua, caneta e tesoura para iniciarmos o nosso trabalho. E vamos começar marcando aqui na nossa caixinha o tamanho que nós vamos querer o nosso porta-talheres. E vamos marcar com a régua reta aqui em volta de toda a caixa. Finalizando, nós vamos verificar essa parte mais alta e na lateral dela nós vamos marcar nesse sentido, conforme estou mostrando aqui para vocês. Olha só, dos dois lados. Nessa parte mais alta, que é a parte de trás, nós vamos marcar retinho. E a nossa marcação vai ficar assim. E faço o mesmo procedimento na outra caixa. Olha só como ficou. E aí é só recortar. Olha só, gente, finalizei aqui. Veja como ficou a nossa caixinha de leite. E agora nós vamos decorar. E para decorar eu vou utilizar esse tecido aqui, olha só. Mas você pode decorar também com o que você tem em casa. E vamos utilizar essa cola aqui para colar o tecido na nossa caixinha. Lembrando que se for um tecido mais clarinho, você deve primeiro pintar a caixinha para ficar um trabalho bem legal. E vamos iniciar a nossa colagem nessa parte mais alta da nossa caixinha. E se você está gostando dessa ideia, aproveita para deixar o seu like nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Toda semana eu posto vídeos novos aqui no canal, então você vai gostar de acompanhar todas as ideias. E quero convidar você também para me seguir nas minhas redes sociais, Instagram e Facebook Artesanato Maria Figueiredo. Finalizei a colagem, estou retirando o excesso aqui, olha só. E vamos dar um acabamento final nessa parte de trás aqui, que nós iniciamos o trabalho e agora estamos finalizando. Agora essa parte do fundo da caixinha, nós vamos fazer isso, olha só. Vamos cortar essas quatro partes e em seguida nós vamos colar aqui na nossa caixinha de leite. Finalizamos, olha só como ficou o fundo da nossa caixinha. E vamos também cortar os cantos dessa outra parte aqui da nossa caixinha, essa parte de cima, olha só. Vamos fazer isso dos quatro lados. Finalizando, nós vamos recortar todo o excesso aqui do tecido, olha só como estou fazendo. Vamos retirar o excesso também nessa parte de baixo, olha só. E vamos recortar também os cantos aqui para dar um acabamento. E agora é só virar essas partes aqui e para dentro da caixinha. E essa é uma ideia super linda e fácil de fazer. Bem legal aí para decorar a sua casa, para receber as visitas também, uma ideia bem bacana. Após colar o tecido nas duas caixinhas, nós vamos unir utilizando cola quente nessas duas partes mais altas. Olha só como vai ficar. E vou decorar também utilizando esse cordão, olha só. Já colei nessa parte de baixo aqui entre as duas caixinhas. E vamos colar nessa parte do meio aqui para dar um acabamento. E essa parte de cima aqui, olha só, nós não vamos colar. Vamos deixar esse espaço. Como eu já cortei certinho o tamanho que eu quero, eu vou colar agora a pontinha aqui primeiro nessa parte de baixo e em seguida finaliza a colagem. E se você gosta de ideias com caixinha de leite, aqui no canal eu já postei diversas ideias. Aproveita para se inscrever, dê uma passeada aí no canal, tenho certeza que você vai gostar de todas as ideias que eu tenho aqui no canal. Finalizamos a colagem e agora nós vamos decorar utilizando essa flor. Olha só, eu já ensinei a fazer aqui no canal, é uma flor feita com fita de cetim. Recordei também o feltro na cor verde para ser as folhas e colei. Olha só como ficou. E agora é só colar na nossa caixinha. Lembrando que essa parte é sempre opcional, você pode decorar aí com o que você tem na sua casa. Ah, e após colar a flor, eu também colei nessa parte interna aqui da caixinha mais tecido para ficar um acabamento bem legal. E olha só como ficou o nosso trabalho, gente. Um porta-talheres super lindo e fácil de fazer. E aí, gostou? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, compartilhe nas suas redes sociais. E agora vai lá conferir o que as meninas trouxeram para vocês. Um beijo bem carinhoso, obrigada pela presença e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.